Também nessa linha da transparência, nós estamos buscando obter todas as informações das forças-tarefas. A imprensa noticiou a medida que tomamos de buscar o compartilhamento de dados. Aqui, em primeira mão, digo a todos que nos veem e nos escutam. Todo o Ministério Público Federal tem 40 terabytes em todo o Brasil para o funcionamento do seu sistema. A Força-Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes. Nós estamos falando da transparência que estamos a promover. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. Todas as instituições servem na República para que realize as relações intersubjetivas que são tipicamente humanas. Relações objetivas e subjetivas existem até entre... E não humanos, mas relações intersubjetivas como as institucionais exigem o elemento humano. O elemento que tem consciência e aceita as regras do jogo. E é por isso que nós esperamos, quando colhido esses elementos informativos, compartilhados nacionalmente, não o Procurador-Geral da República seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o Ministério Público possa, de forma fundamentada, de forma devidamente instruída, instruída, justifique para o que quer saber da vida alheia. Para que isso não sirva de bisbilhotice, isso não sirva de chantagem, isso não sirva de extorsão, isso não sirva de nenhum propósito antirrepublicano. É por isso que nós temos que ter um Ministério Público dotado de unidade. E mais do que unidade. Que essa unidade seja transparente, guardado o sigilo natural que certas investigações, certos processos exigem para que o Ministério Público realize a defesa do interesse público. É evidente que a nossa luta é uma luta grande. Enfrentamos uma oposição sistemática interna, que para o nosso privilégio, eu digo privilégio por quê? Porque temos o apoio do MP brasileiro inteiro. Nós temos o apoio de todo o MP brasileiro dos estados, do Ministério Público, da União, e uma oposição interna sistemática. Não vai impedir que este procurador que ora se encontra na chefia dessa instituição se amedronte, se intimide, ou seja, manipulada por qualquer que seja o interesse.